Vamos agora para o destaque do esporte. Tem brasileiro em campo na Libertadores. Fala, Bruno Camarão. É isso, é o Fortaleza. Mais de 40 mil torcedores já garantiram presença no Castelão nesta noite. Sete horas, o Leão do Piscim encara o Serro Portenho do Paraguai. Jogo pela terceira fase da Libertadores da América. É o jogo de ida. Roberta Barão e amigos, a volta fica justamente para o Paraguai na semana passada. Quem passar vai para a fase de grupos da Libertadores da América, o principal torneio do continente. Quem cair fora vai disputar a Copa Sul-Americana nesta temporada. O time incomodado pelo argentino Juan Pablo Voivoda, o ídolo da torcida lá do Fortaleza. Ele tem a volta do Iago Pikachu e do Brits, jogadores importantes que ficaram fora do confronto diante do Maldonado. Lembrando que até aqui, nesta temporada, o Leão entrou em campo em 14 oportunidades. Percebam os números. 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas apenas. Dessas 3 derrotas, 2 para o Ceará. O maior rival, né? A gente sabe quem comanda o Estado lá, né, Barão? Bom, o Serro está invicto em 2023 e promete ser uma casca de banana nessa trajetória do Fortaleza. Além deste embate, também temos Huracan e Esporte em Cristal, argentinos contra peruanos. E o destaque do Esporte em Cristal é o treinador brasileiro, o Thiago Nunes. Inclusive, entrevistado nesta semana aqui na Band News FM. Está lá no nosso YouTube, no site. Uma entrevista muito legal do Thiago Nunes. Admitiu, né, uma meia-culpa pelos fracassos esportivos que ele teve recentemente. Está tentando se reinventar na América do Sul. Ontem, o Galo, que também representa o futebol brasileiro, ficou no empate com milionários da Colômbia por um a um. A decisão, semana que vem, no estádio do Mineral. É, eu acho muito legal o Camarão declarar no ar, assim, a preferência dele no Ceará, tricolor do PC. Está certo, Camarão. Sai para lá. Valeu, Camarão. Agora, 11h21, Band News Station já está no ar.